Quando faz aquele calor, o que a gente mais quer é um drink refrescante, né? Isso é fácil com o bar martelado da 123útil. Ele vem com os acessórios para facilitar e ainda deixa tudo mais charmoso. Tá vendo aqui, ó? Coqueteleira, medidor, o balde com gelo. E você pode fazer vários tipos de drinks, com ou sem álcool, com ou sem fruta. É só escolher os seus sabores prediletos e criar as mais diversas receitas. Eu vou fazer agora uma caipirinha deliciosa para você ver. Então vamos lá, vou fazer uma caipirinha de maracujá. Já está aqui separadinho. Vamos adoçar a vida. Cachaçinha. A gente fecha aqui. E, ó, vamos macerar. E olha só, aqui você tem a opção de fazer coado, como eu prefiro a caipirinha com as sementinhas e tudo. Eu vou tirar essa parte. Coloquei no copo. Ai, que delícia. Muito bom. Quer também? E para deixar o suco das crianças mais refrescante ainda, eu trouxe também o picador e triturador de gelo. Ele é manual e muito simples. Basta você colocar o gelo aqui nesta superfície. Vou fazer uma amostra aqui para vocês. Acho que já dá para mostrar, sim. E aí você gira a manivela. Olha só, fica tudo picadinho. Olha só, você vai ter bebidas super refrescantes para os dias quentes. É uma peça que não pode faltar na sua casa. É útil. É um, dois, três, útil.